E aí galera, bom dia! São meio dia e 35 Estamos aqui no posto ainda, estamos quase resolvendo o problema Estou usando essa conta aqui do Face Porque o Face me bloqueou na outra lá por causa da edição de vídeo lá Estou usando essa conta aqui para postar até me desbloquear na outra Galera, quero agradecer muito aí o Ramon que veio aqui me conhecer aqui no posto O Daniel E não estou brincando não O Ramon é advogado E o Daniel vai se formar advogado ano que vem Entendeu? Os dois são do jurídico É verdade, não é de brincadeira não Tanto que o Ramon veio ali e disse Olha, se tiver alguma coisa irregular, alguma coisa, vamos lá Ele veio mesmo para ir lá Ele achou que tinha algum problema, alguma frescuragem lá no posto fiscal Ele veio para ir lá advogar mesmo Falei, não, é problema mesmo do ICMS do cliente lá Que não pagou e vai ter que pagar mesmo que X é X e não tem jeito Mas o Ramon é advogado E o Daniel é estudante, vai terminar o ano que vem e se forma advogado E o Ramon veio realmente aqui para advogar Se tivesse algum problema na receita estadual lá, devido a nota lá Ele falou, não, vamos lá, vamos ver o que está fazendo Eu falei, não, Ramon, é problema do ICMS, não tem jeito, tem que se deixar daquele jeito mesmo Eu quero agradecer os dois que vieram aí, todos eles que vieram aqui me conhecer Um grande abraço, gente boa demais, batendo papo até agora E agradeço a recepção do pessoal do Piauí O dia inteiro, onde veio gente, onde veio gente Cara, não tem preço, muito feliz Valeu galera, brigadão aí Show de bola Muito bom, muito bom Obrigado